E aí, tudo bem? A gente apareceu por aí ontem, mas nós voltamos. E hoje em dose tripla? É, rapaz. Hoje é dose tripla, hein? Ih, então simbora. Depois da mangueira tem mais dois. Simbora. Bora. Bora. Vamos por ordem de desfile, vamos falar da mangueira atual campeã do carnaval. E lutando pelo bicampeonato, a mangueira trará o enredo A Verdade Vos Fará Livre. É isso aí. Mangueira de Leandro Vieira, sempre vindo com muitas surpresas, muita inovação, muita criatividade. E a gente está aguardando isso na avenida. Ontem nós não pudemos estar presente na lavagem do sambódromo e nem no ensaio da mangueira, porque está se recuperando de um resfriado forte. Ontem choveu pra caramba, então a gente deu uma poupada. Mas o que a gente viu foi de arrebentar, né? É, porque assim, fica muito difícil a gente falar por vídeo, né? Exatamente. A gente não foi, então fica meio complicado. A gente nem vai falar sobre o ensaio. Exatamente. Mas realmente foi bacana, foi bem legal. Agora, a mangueira, ela sempre, nos últimos quatro anos, desde que o Leandro chegou, em 2016, ela nunca saiu das campeãs. Ela sempre disputa. Verdade. E a pior posição dela foi um quinto lugar, que é bom. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os quesitos. Bora começar. Começando com o casal. Ah, fofíssimo. Comissão de frente. Priscila Mota e Rodrigo Nery, o famoso casal segredo. Ó, simpaticíssimos, fofos. E eu gosto muito da comissão da Priscila e do Rodrigo, porque eu acho de uma criatividade absurda as comissões de frente deles. E a gente fica aguardando ansiosamente pra ver o que eles vão aprontar esse ano na mangueira. Priscila e o Rodrigo estrearam na mangueira ano passado, já sendo campeões. Ó. Não quero um, não. Pé quente, pé quente. Pé quente. E esse ano aguardemos um novo espetáculo com muita criatividade, com muito profissionalismo, que é o que a Priscila e o Rodrigo passam pra comissão da mangueira. É, a mangueira, antes da Priscila e do Rodrigo chegarem, era o único quesito da mangueira que tinha, que às vezes perdia décimos, era a comissão de frente, né, nos últimos anos. E eles chegaram pra acabar com isso. Então, consertaram o quesito em 2019. E é sempre esperança de nota 10, de espetáculo, de prêmios. Então, os caras são espetaculares. Grande quesito pra mangueira, tudo ok. Nota 10. Continuando em mais outro grande quesito da estação primeira, agora nós vamos falar de Matheus e Esquel. Matheus e Esquel estão juntos na mangueira desde 2017. Nota 10, né, meu filho? Porque Esquel é um escândalo, Matheus também, eles se dão super bem, são super entrosados. Então, o quesito da mangueira é que não precisa se preocupar, porque já são um casal de best-sale porta-bandeira já ali, ó. No alinhamento. Então, como a gente sempre fala, se acontecer o esperado, que é eles arrebentarem, será nota 10. Exatamente. E agora... Exataíde, amor. Exataíde, amor. Vai! Agora, continuando, a Tereza tá vindo aí, o barulho da pata dela. Resolveu aparecer, né? Tá vindo aqui, filho? Chega aí. Não quer. Não quer. Continuando agora com o Mestre Wesley. Mestre Wesley está na mangueira desde 2018 e gabaritou 2018 e 2019. Então, Mestre Wesley, fica aí, filhinho, fica aí, que tá tudo bem, tá tudo ok. Também outro quesito forte da mangueira. E seguindo, né, agora vamos falar sobre o chão da mangueira. Harmonia e evolução. A harmonia e evolução também que tá continuando com o mesmo time, é com o Edson Góes, desde 2015, diretor de harmonia, e uma comissão de carnaval, né? Então, a mangueira manteve o time que tá dando certo e tem tudo pra ser uma explosão, né? Se bem que o samba não é explosivo, a gente já vai falar do samba, mas o samba é emocionante, ele contagia, ele traz o componente pra se emocionar junto, a sapucaí. Então, ele tem esse dom. Acho que eles vão fazer mais um trabalho espetacular no comando da estação primeira. É isso aí, falando do samba, acho um samba extremamente emocionante. No início, aquela mudança que teve no samba, que muita gente estranhou, mas depois que você vai ouvindo, 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 você vai entendendo a proposta que eles queriam fazer ao fazer essa modificação no samba. E o samba é emocionante, como os sambas da mangueira nos últimos anos, que vêm emocionando muito, né? Então, não vejo problema nenhum. E eu não acredito que vá perder ponto, assim, o samba da mangueira, não. O samba da mangueira é aquilo que a Renatinha falou, e eu acho que a maioria já superou essa mudança do samba, né? Já passamos por cima, passamos uma borracha. Hoje, voltou a ser um samba que a gente ouve bastante, né? A gente defende esse samba, acho que sim, pode tirar 10. E o quesito de samba e enredo é sempre um quesito marcante pra mangueira. E acho que não vai ter problema de novo. Vamos ver como é que ele vai se comportar na avenida. A gente torce que dê tudo certo. Com certeza. E agora, nós vamos falar dele. Ele, Leandro Vieira, vamos falar de alegorias, fantasias e o enredo da mangueira. Vamos começar sobre o enredo. Eu achei o enredo do Leandro maravilhoso. Eu acho o Leandro uma pessoa extremamente inteligente, consciente. Tudo que você pode imaginar com relação ao que ele quer fazer. Então, ele é muito seguro naquilo que ele quer fazer e ele coloca em prática tudo o que ele quer fazer. Então, assim, eu achei o enredo dele esplêndido, bem explicativo. Não tem o que você questionar com relação ao enredo dele. Pelo menos essa é a minha opinião. Quando eu li o enredo, eu entendi perfeitamente o que ele quis passar. E com a entrevista que nós fizemos com ele, né? Que tá aí no canal Fala Galera, quem não assistiu, assista. Ele explica muito bem o que a mangueira quer passar na avenida com relação a este enredo. Eu, pra mim, também é um enredo maravilhoso. Eu sempre gostei dele desde cara. Desde quando lançou o título e depois a sinopse, ao ler a sinopse, também eu me encantei. Então, pra mim, é outro quesito forte. O que me preocupa um pouco é esse período pré-carnaval que foi um pouco conturbado na mangueira. Que, eu não sei se... Tomara que não chegue a jurado, assim, essas coisas. Que jurado não vá com a intenção de poder prejudicar o quesito de enredo da mangueira. Tomara que não. Então, caso isso não aconteça, acho que a mangueira também passa bem no enredo. Tranquilamente. E agora, falando sobre alegorias, sobre o barracão da mangueira que nós entramos. Mas, assim, nós entramos logo no início do ano. Não deu pra ver muita coisa, gente. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Ainda tinha coisa pra ser feita. Então, assim, o pouco que a gente conseguiu ver agora nos agradou. É uma proposta que o Leandro falou muito bem na entrevista pra gente. É uma proposta estética diferente. Que ele procura trazer mais o componente pra criar mais esse vínculo, essa identidade do componente do mangueirense com a escola. É isso aí. Vai fazer mais essa aproximação. Então, eu gosto. Eu gosto dessa ideia bastante. Eu não tenho dúvidas que vai ser um grande desfile, um grande espetáculo da mangueira. E fantasias, né? O pouco que a gente viu também a gente gostou. Então, assim, a mangueira é aquilo. Enquanto o Leandro estiver lá, enquanto tiver esses quesitos redondinhos e eles não mexendo, a mangueira vai ser sempre uma das favoritas também. Claro. E é como o Leandro disse na entrevista que nós fizemos pra ele. A mangueira é a única escola que está brigando pelo bicampeonato. Então, ele está ali pra fazer com que a escola vá atrás do bicampeonato. E vamos embora ver no que vai dar. E ele tem competência pra isso. O Leandro é um excelente profissional e boa sorte pra mangueira. Então, finalizando, expectativa final. Disputa por título. Óbvio. Não tem aqui. Disputa pelo bicampeonato. É isso aí. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.